Olá galera ligado no canal, beleza? Tranquilo? Paulo mais uma vez com vocês Galera, seguinte, é... trazendo um vídeo da hora galera aí pra vocês Um vídeo do inscrito aí galera, é João Gabriel Lá da cidade de Muniz galera, do Espírito Santo Entrou em contato aí comigo pedindo pra mim postar um vídeo dele galera Dele lutando aí, é... faixa laranja galera, faixa laranja e preta Garoto Zika do Pântano aí, que nem diz o parceiro nosso lá, o JuLife É... Zika do Pântano galera, aí... tô postando o vídeo dele aí, tá na sequência aí galera Curta o vídeo, compartilha com seus parceiros aí galera O moleque é sinistro, o moleque é gente boa demais, vale a pena conferir E mandando também aí um grande abraço aí pro professor dele Professor João Gabriel aí, da equipe Nexus, né? Lá do Espírito Santo É... professor Marcelo Moreira galera Um grande abraço, professor É... o menino é sensacional E... show de bola João Gabriel, valeu pelo seu compartilhamento Valeu pelo... por você ser inscrito aí no canal Continua desse jeito, cara É... jiu-jitsu é isso mesmo É garra, é perseverança Insistir aí E... bora lá, beleza? Um grande abraço aí João Tamo junto Os... Tchau... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal.